Então vai entrar, tá bom? Olá a todos do canal, Adriana Araújo, ser a todos bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, desce o like, aperta o sininho das notificações. Também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Galera, de 0 a 10, que nota que você dá para o canal Elis e o Silva TV? Quero saber a sua nota, de 0 a 10. Deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou mandar um coraçãozinho com muito amor e carinho. E comunicado chega, né? Comunicado muito triste, mas ao mesmo tempo comunicado muito feliz. Dona Francisca, galera, Dona Francisca se muda para a nova casa enquanto a casa dela será construída, né? Ela está muito feliz, a Cláudia está muito feliz, né? Todos nós estamos muito felizes pela nova conquista da Dona Francisca, né? Que graças a Deus ela conseguiu, junto com o nosso apoio, com o apoio de vocês, com o apoio dos inscritos do canal Elis e o Silva TV, conseguimos arrecadar 40 mil reais nessa campanha maravilhosa para ajudar a Dona Francisca. Que ela está muito feliz, muito grata, inclusive ela chorou de emoção, muito feliz, né? E graças a Deus, nova vida, nova casa, novas conquistas para a Dona Francisca. Naquele momento, numa situação difícil, né? A casa caindo, né? A casa de madeira caindo. O banheiro, infelizmente, não era um banheiro adequado, né? Para fazer suas necessidades, para poder tomar banho, né? E já estava apodrecendo, né? As madeiras, né? E graças a Deus, junto com os inscritos, o canal Elis e o Silva TV deu certo com o nosso apoio e a vaquinha para a Dona Francisca. Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elis e o Silva TV? Deixe nos comentários abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. É importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.